Boa tarde, Rio TV Câmara. Começa agora o Minuto Cor desta quarta-feira. Está calor, aquele clima que quase todo carioca gosta, mas não se engane. A máxima prevista para hoje é de 36 graus, mas a partir da tarde o tempo já deve começar a virar. Teremos um aumento de nebulosidade e à noite há previsão de pancadas isoladas de chuva. Então coloque o guarda-chuva na bolsa para não ser pego de surpresa. E quem precisou passar pela linha vermelha nesta manhã, no sentido centro, teve que ter paciência. Por volta das sete, um acidente envolvendo dois carros e duas motos na altura do aeroporto chegou a interditar momentaneamente a via para o trabalho dos bombeiros, da Sete Rio e da Polícia Militar. Como rota alternativa, motoristas tiveram que seguir pela Avenida Brasil. Por volta das nove, a via foi totalmente liberada. Já no centro, bombeiros foram acionados para a Avenida Salvador de Sá por volta das nove e meia, depois de um acidente de um carro e uma moto. A Sete Rio também esteve no local para orientar os motoristas que passavam pela região. A noite é de fortíssimas emoções no estádio Newton Santos. O Botafogo enfrenta o Penharol pela semifinal da Libertadores. E a torcida alvinegra promete empurrar o time. Por aqui, a partir das seis e meia, o time da Prefeitura estará atuando no entorno com a interdição. Os torcedores que forem ao jogo devem utilizar o transporte público, como o trem e o metrô. Por hoje é só. Eu fico por aqui. Essa e outras notícias você acompanha em nossas redes sociais, no arroba operacomangio e também no app cor.rio. Amanhã eu volto. Até lá.